A CIDADE NO BRASIL Conto a vocês Uma história de encanto Que se havia de realizar Não haver mais A tristeza que envada as pessoas Às vezes na vida De noite e de dia Somente alegria na vida Cantar e brincar Sorrir e sonhar Com a nova vida Que todos queremos viver Cantando então A nossa canção De fé e de esperança Que todos queremos vencer Cantar e brincar Sorrir e sonhar Com um novo mundo Em que o bem é mais forte Que o mal Cantando então A nossa canção Que seja a razão Para termos um melhor Natal Queria ver Uma fada madrinha Pintada no céu da ilusão E receber E receber Um presente de amor Repartido em cada coração E acabar Com o ódio que apanha as pessoas Às vezes na vida De noite e de dia De noite e de dia De noite e de dia Somente alegria Na vida Cantar e brincar Sorrir e sonhar Com a nova vida Que todos queremos viver Cantar e brincar Cantando então A nossa canção De fé e de esperança Que todos queremos vencer Cantar e brincar Sorrir e sonhar Com um novo mundo Em que o bem é mais forte Que o mal Cantando então A nossa canção Que seja a razão Para termos O melhor Natal Cantar e brincar Sorrir e sonhar Com um novo mundo Com um novo mundo Em que o bem é mais forte Que o mal Cantando então A nossa canção Que seja a razão Para termos O melhor Natal A nossa canção Que seja a razão A nossa canção A nossa canção A nossa canção Amém.